Fala galera, aqui é o Gabriel e gente, hoje a gente vai fazer um react que muitos de vocês pediram. É um react de um vídeo do William Defoe como coringa que tá no YouTube. Eu confesso que nunca vi esse vídeo e tô bem curioso pra ver. Quer dizer, o negócio tem que ser muito bom pra várias pessoas pedirem um react aqui. Então eu acho que não vai ser qualquer montagem aí e o negócio vai ser bem feito. Eu espero, né? Porque eu posso tá caindo em mais uma cilada do Marcelo. Enfim, vamos começar. E gente, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate like e bate comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado mesmo. Aqui eu tô com meus fones de ouvido e vamos começar. Tcharam! Vamos lá! William Defoe como coringa, um vídeo de Mohamed Akrvath. É o William Defoe. Não tá aparecendo coringa. Entendi o que eles estão fazendo. Agora entendi esse vídeo. Caraca, velho, mas isso tá muito perfeito. Que foda, velho. Tá muito perfeito isso. Como bem que eles fazem isso? 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 E o pior é que o William Defoe tá falando meio como coringa, né? Mas eu não sei, tá meio que fledge o jeito que ele tá falando aqui. Rapaz, de longe ainda fica mais perfeito. E ele ainda tá com uma roupa roxa. Isso é vontade, né? Não pode ser. Caraca, que coisa perfeita. Ele tem até os tregentes do coringa. Não, não pode ser. Isso daqui não pode ser real, velho. Pegaram um outro ator pra fazer e colocaram o rosto dele ali, porque... Ele tá fazendo umas coisas... Caraca. Rapaz, eu não esperava que o negócio ia ser tão bom assim, gente. Que coisa legal. Ok, eu não sou nenhum especialista assim como funcionam essas tecnologias, mas eu acho que o nome disso é Deepfake. E rapaz, não dá pra dizer que é fake não, assim, ó. E o pior é que a entrevista combina perfeitamente com o coringa. Ele faz esses tregentes com a boca, ele fala meio pausado, com muita calma. Cara, só faltou uma risada. Mas pensando bem, ele até faz umas coisas com o dente que combinaria com uma outra visão do coringa. Rapaz, eu achei esse vídeo muito foda. Eu sei que é só uma montagem, é só uma... Como que o William Dafoe ficaria como coringa, mas... Nossa, ficou muito legal. E o começo ali, ele fala, como o meu pai costumava dizer, Cara, isso é exatamente o que o coringa iria falar, sei lá, em algumas circunstâncias que ele tá com o Batman ou com a vítima. O coringa iria falar alguma coisa parecida com isso. Rapaz, ficou muito bom esse Deepfake aí. E gente, infelizmente, esse vídeo aí, eu fico muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. Feliz porque é muito legal de ver o William Dafoe, né? Tão perfeito assim, tão próximo do papel do coringa. Mas também muito triste porque eu sei que na vida real, isso nunca vai acontecer. Mas cara, bem que podia. O William Dafoe, como coringa, é um daqueles casting que Hollywood vai se arrepender pra sempre de não ter feito. Um outro exemplo de casting que poderia ter acontecido e nunca aconteceu, era o Clint Eastwood jovem pra ser o Batman. Mas na época que o Clint Eastwood era jovem, o Batman não era assim, Então, meu Deus do céu, vamos fazer um filme do Batman. E a gente tava muito longe do filme do Tim Burton ainda. Mas o Clint Eastwood, quando eu vejo os filmes dele dos anos 60, eu olho pra ele e eu penso, Bruce Wayne. E vai ter sempre essa purrinha atrás da orelha pensando, Poxa, como seria legal se o Clint Eastwood hoje pudesse voltar no tempo e ser o Batman hoje. E o William Dafoe, eu sinto que vai ser a mesma coisa. Sabe, porque infelizmente ele não vai mais ser o coringa nesse momento da vida dele. E isso é muito chato de dizer. Lá no fundo, eu vou sempre ter essa esperança de que ele vai ser o coringa. Porque ele poderia ser o coringa perfeito. Mas a realidade, às vezes, é um pouco decepcionante e ela vai deixar bem longe o William Dafoe como coringa. Você poderia ter sido um ótimo coringa. E esse vídeo aí tá aí pra provar. O William Dafoe sequer tá atuando, só tá falando. E ele já parece com o coringa. Só com a maquiagem falsa ali da edição. Realmente, assim, ó. Hollywood vai se arrepender muito de nunca ter escalado ele como coringa. E, pô, vocês sabem o que eu me lembrei agora? Que esse vídeo aí me lembrou muito o fanfilme do Heath Ledger como coringa. Ou melhor, um ator se passando pelo coringa do Heath Ledger. Cara, esse fanfilme é muito bom. Eu fico imaginando se eles poderiam pegar aquele fanfilme e colocar o rosto do William Dafoe no ator. Será que seria possível? Olha, gente, eu acho que dá, hein. Podiam fazer isso, hein. Tá aí uma ideia. Eu acho que só a voz do William Dafoe que daí iria ficar com o do ator original. Mas tudo bem. É só pra gente ter uma noção melhor de como que ficaria. Seria muito foda. Aliás, se vocês não conhecem esse fanfilme aí do coringa do Heath Ledger, vocês deveriam ver. Porque é sensacional. Com certeza um dos melhores fanfilmes que já fizeram do Batman. A atuação do cara lá é exatamente igual a do Heath Ledger. O cara ali se superou. É muito bom. E assim, ó, quem fez o vídeo foi o Muhammad Akhraf. Ou Akhraf. Desculpa se eu tô falando o nome dele errado. E assim, ó, será que ele fez outros vídeos como esse? William Dafoe como G-Man. É, ele fez outros vídeos, mas nada relacionado ao Batman, né. É, eu espero que o Muhammad faça mais vídeos como esse com outros personagens do Batman. E assim, ó, eu sei o que vocês estão pensando. Vamos colocar o William Dafoe pra ser o coringa da trilogia The Batman. E assim, gente, eu até que quero. Eu só não acho que vai acontecer. Porque até o coringa chegar lá em 2028, o William Dafoe vai ter uns 70 anos. Ele não vai poder ser o coringa do Robert Pattinson. Os caras vão ter quase 40, 50 anos de diferença, assim, ó. Tem um limite pra diferença de idade. Mas assim, ó, isso sou eu falando no ponto de vista lógico do que iria acontecer. O ponto de vista do que eu quero, com certeza, seria ver um Robert Pattinson versus William Dafoe, ou Batman versus Coringa, no terceiro filme do The Batman. É só que isso não vai acontecer. E assim, ó, eu acho que não tem mais o que falar, né. O William Dafoe no vídeo tá excelente, o vídeo tá muito bem editado, muito bem feito, tem tudo a ver com Coringa. Me dá vontade de ver o William Dafoe como Coringa. Mas eu não posso me encher de esperança, porque eu sei que isso não vai acontecer. Enfim, gente, muito obrigado por terem recomendado pra fazer esse react, porque eu gostei muito, assim, ó. Gostei muito desse vídeo. E se vocês tiverem outros vídeos como esse, podem mandar nos comentários, que o Marcel sempre tá vendo os links, assim, e eu acabo fazendo react sem nunca ter visto o vídeo. A gente consegue fazer essa dupla aí pra poder fazer um react realmente inédito. Valeu, gente! E esse foi o nosso vídeo com o react do William Dafoe como Coringa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!